Música Diretores do Centro de Integração Empresa-Escola cobram de deputados a implementação do programa Aprendiz Legal. Dezenas de jovens aprendizes ocuparam as galerias pedindo a abertura de mais vagas para estágio. Eles buscam vagas no mercado de trabalho. Alguns já passaram por cursos de qualificação, mas ainda não possuem experiência profissional. O Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, é uma entidade que ajuda esses jovens a conseguir uma oportunidade de emprego. Nesta quarta-feira, diretores do CIE e os jovens aprendizes foram até a Assembleia Legislativa cobrar o cumprimento de uma promessa de que teriam oportunidade de trabalhar no poder legislativo como aprendizes. No ano passado, um projeto de lei do deputado Jonas Lima, aprovado por unanimidade na Casa, autorizou a Assembleia Legislativa a adotar o programa Aprendiz Legal, abrindo vagas de estágio para esses jovens. Foi instituído na Casa, o Projale, foi instituído na Assembleia Legislativa, que ele seja efetivamente regulamentado e que essas oportunidades possam surgir para atender esse anseio popular. Dezenas de jovens aprendizes ocuparam as galerias do plenário da Assembleia nesta quarta-feira, segurando cartazes e pedindo uma audiência com os deputados. Nós estamos aqui aguardando algum comunicado deles, mas no momento ainda não. O programa Jovem Aprendiz foi instituído por uma lei federal que concede isenção fiscal às empresas que contratam esses jovens como aprendizes. No Acre, atualmente, cerca de 300 adolescentes são beneficiados. Eles são recrutados e encaminhados às empresas pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Nesta quarta-feira, durante o manifesto, uma comissão de deputados recebeu representantes do CIE. Segundo a presidência da Casa, a falta de recursos foi o que impediu a abertura das vagas de estágio. O deputado Jonas Lima justificou a promessa não cumprida. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, a Casa, e como a gente passou uma queda de arrecadação no Estado, a Assembleia passa pela mesma lei. Então, eles estavam esperando o momento e hoje o nosso presidente deve dar uma boa notícia para esses jovens que estão aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto